A gente da Rádio Serra Verde FM se encontra aqui no patamar da igreja Matriz de Massapé Onde estamos aqui presenciando um momento marcante para a nossa cidade de Massapé Que são telescópios fazendo a observação da lua Nós estamos aqui com o professor Saulo e vamos tentar falar com ele Saber qual da importância desse momento aqui para os jovens que estão observando Esse momento importante aqui desses telescópios Então vamos conversar com o professor Saulo e saber da importância desse momento As pessoas aí observando a lua nessa noite Então vamos professor Saulo, fale um pouco desse trabalho que vocês vêm fazendo Que é levar esse momento importante das pessoas que não tem oportunidade de poder observar o planeta O Colégio Crisos tem um observatório que funciona desde 1987 Ou seja, já tem 26 anos de existência E nos últimos anos ele tem trabalhado com esse trabalho de divulgação científica Que ele vai nas cidades do Ceará e promove esse tipo de atividade para que as pessoas possam ter o primeiro contato com o céu Então nós colocamos um telescópio, é uma atividade totalmente gratuita E nós ficamos à disposição não somente das escolas, dos estudantes, mas também de toda a população Então ocasionalmente nós fazemos em várias cidades E é importante esse trabalho porque aproxima mais a população da ciência Então é muito importante esse trabalho, eu acho que cria-se um vínculo muito importante Não somente com a ciência, mas também com a cultura e com outras atividades ligadas à educação Qual foi o momento mais importante que vocês já estiveram observando? Bem, eu acho que o momento melhor é exatamente esse É exatamente a gente poder ver a surpresa do pessoal que tem o primeiro contato com o telescópio Principalmente na Lua, que é o astro mais próximo da Terra Os planetas mais próximos da Terra também E alguns objetos, dependendo da ocasião, que a gente consegue mostrar Então é legal a gente poder ver o semblante da pessoa A alegria, ter esse contato com a pessoa que está tendo uma primeira experiência com esse tipo de atividade Como é que as pessoas que se interessarem em chamar o Colégio Cristos Para levar um momento importante como esse devem fazer? Bem, é só entrar em contato pelo... Pode entrar no site do Cristos, www.cristos.com.br E lá tem todos os telefones E lembrando que tem uma sede agora em Sobral Então se for o caminho mais fácil para entrar em contato com essa sede Em Sobral, é só entrar em contato que eles entraram em contato com o observatório Para que a gente possa fazer essa atividade Lembrando que os meses de agosto, setembro, outubro e novembro São os quatro melhores meses para fazer atividade assim, desse modo Para observação do céu Porque os outros a gente tem que brigar com as nuvens, com a chuva Então é mais seguro fazer de agosto a novembro Certo, obrigado 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 Antrine Maria Lima Marquinha Dora e João Franco João Andrés Cossete, seus avós Tereza e Jerônica Altina Lima, Maria Lima Rita Alves, Raimundo Alves Antônio Janilson, pela saúde José Francisco Pela recuperação de sua cirurgia feita há pouco tempo Por Maria Vilani Rodrigues, pela salvagem de sua família Por Alenara Poliana e família Maria Caliana Abreu Lima Tatiana, Tatiana, Antônio, Felício, Pedro, Luiz, Rosa, Eulacito, Leda, Lei, Lua, Wesley, Alex, Laís, Laiane, Vito Maria Luciane, Pé E aí